É fácil falar de um lugar que a gente ama, que a gente gosta, que a gente conhece. São Paulo tem os melhores imóveis com os melhores preços. Cheia de oportunidades para serem exploradas. É a bola da vez no mercado imobiliário. Aqui nós encontramos de tudo o que uma família precisa para viver bem. Dá para prosperar, dá para ganhar dinheiro. Conta com imóveis para todos os gostos, para qualquer tipo de expectativa. Além disso, conta com infraestrutura excelente na área de lazer, esporte, transporte fácil, cultura, em especial a gastronomia. Eu adoro quando os clientes começam a perguntar para mim sobre gastronomia, porque eu amo comer pizza feita por italiano, comer uma fogaça original, chegar a ser atendido por pessoas que ainda têm o sotaque italiano. E isso é uma coisa muito bacana que acontece aqui no bairro onde eu trabalho. Quando os meus clientes vêm e pedem informações sobre o entorno, aí eu já começo a falar de Parque Augusta, do Vão do Masco, começo a falar da Rua Augusta e de todos os teatros da Brigadeira Luiz Antônio. Está buscando uma nova moradia? Aqui você tem shoppings, ruas planas, praças, sua faculdade, seu banco, ao alcance de uma pernada. Vem para cá você também? É fenomenal, você tem um bairro planejado, arborizado, com praças, parques. Além de tudo, uma vida gastronômica, bares, restaurantes, padarias, super tradicionais, um comércio que você faz tudo a pé. Aqui nós estamos rodeados de parques, shopping, mercado, as principais rodovias. Então eu faço acesso a metrô, linhas de ônibus, fantástico. Imagina você morar num lugar que tem ar de cidade no interior, comércio de grande metrópole, tem o metrô na porta, quem nasce aqui e não quer sair daqui? Eu adoro quando meus clientes me perguntam qual o ponto alto de se morar nos jardins. Eu, sem dúvida nenhuma, eu falo que é a gastronomia, que é sensacional. Sírio-Libanês, Clube Elvete, próximo do Parque Ibirapuera, e ruas onde você pode passear tranquilamente com a sua família. Praticidade, qualidade e um bairro bem familiar, onde você consegue fazer tudo a pé e com total segurança. A gente tem tudo próximo, não precisa de carro. Com empreendimentos modernos, com estúdios. Um bairro maravilhoso, estritamente residencial. Comércio fortíssimo na região. Quem conhece a 12 de outubro pode atestar o que eu estou falando. E a mobilidade é maravilhosa. Nós temos o Terminal da Lapa, nós temos a Linha Rubi 7 da CPTM. É tudo de bom. Morar aqui é maravilhoso. Música